Atualizações importantes sobre o Natal Luz de Gramado É isso aí Oi gente, Ventura está com a gente Hoje um vídeo diferente aqui, rapidinho Só pra atualizar vocês a respeito de uma situação aí sobre o Natal Luz de Gramado E Gabi hoje não tá no vídeo porque ela tá em aula, né? A gente fez aqui de surpresa esse vídeo aqui Uma coisa que a gente decidiu fazer agora só pra atualizar vocês Então vamos lá pra notícia Ontem nós publicamos um vídeo do Natal Luz Onde a gente respondia perguntas de pessoas que nos enviaram a respeito do Natal Como é que seria, quando seria, se estava confirmado Baseado em pesquisas que nós fizemos na internet E preparamos com todo cuidado o vídeo E publicamos com antecedência A gente deixou ela programada pra entrar na quarta-feira Já estava pronto o vídeo E aí nesse meio tempo de estar pronto o vídeo E a data de publicação Dele ser liberado aí pra galera assistir, pra vocês assistirem Saiu uma nova atualização Que acaba Mudando um pouco o cenário das coisas Então a gente achou importante trazer Essas informações A gente só costuma fazer um vídeo por semana Mas Nós achamos mais prudente Fazer logo em seguida aqui esse vídeo Não esperar a próxima semana Porque as pessoas, né? Tem muita gente que assiste Pega a informação aí com a gente Acompanha Acompanha, então Às vezes até vai se programar em cima da informação Que já mudou Que já não é mais a mesma Tá? Então a gente vai atualizar aqui Que é o seguinte Saiu uma matéria que a gente viu aí no G1 Vai deixar a descrição Vamos deixar a descrição Na descrição aqui o link Pra vocês conferirem a matéria na íntegra Mas basicamente ela fala que As atrações presenciais do Natal Luz Foram canceladas Não vão ter mais Como o show do lago O teatro musical O desfile Então É... Infelizmente É uma coisa que ninguém queria, né? Mas talvez seja o mais prudente no momento, né? Devido a toda essa situação aí da pandemia Queria falar E... O que é que acontece, gente? Essa matéria também fala que Independente disso A decoração vai ser mantida, né? E tem pessoas que Já falam que gramado por si só É uma atração Independente Imagine ela decorada pra Natal É linda também, né, gente? Então É esse recado que a gente vai trazer As atrações presenciais estão canceladas Porém A decoração de Natal tá confirmada Inclusive Ela já tá em andamento Já está sendo feita Quem for lá a partir de outubro Já vai ver essas decorações Mário quer dar uma palavrinha aqui, gente Agora eu vou me concentrar aqui Que eu tô dirigindo E é isso aí É um recadinho rápido Fica aí com o Mário agora Não, eu queria só desejar um bom dia Dizer que imprevistos acontecem E que nós temos muito respeito As pessoas que prestigiam O nosso canal Então o Venturistar com a gente Não tem esse compromisso As pessoas que prestigiam Também são prestigiadas por nós Né, Gabriel? É isso A gente faz questão de esclarecer É... Como o Gabriel, né, colocou muito bem tudo É... Vocês vão conferir E a gente veio aqui Só pra dar esse recadinho rápido E dizer que o Venturistar continua, viu? Firme e forte, gente Aguardem E se tiver sempre uma questão de atualização Uma novidade Né, um imprevisto A gente tá aqui pra informar vocês Tá bom? Beijo Fiquem com Deus, ó